E vamos levantar a poeira do salão Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca me viu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca me viu pra mim Mais uma vez Se eu tivesse um jardim igual àquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e disse que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e disse que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Olha a chuva Hoje não é No meu jardim nada me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Quando eu partir eu vou deixar saudade Saio cantando para não chorar Na minha vida só tenho sofrido Mesmo chorando eu tenho que cantar Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Quando eu partir eu vou deixar saudade Saio cantando para não chorar Na minha vida só tenho sofrido Mesmo chorando eu tenho que cantar Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Na minha vida só encontrei tristeza E mesmo assim eu vivo cantando Mesmo sofrendo e pareço alegre Mas no meu peito meu coração tá chorando Na minha vida só encontrei tristeza Na minha vida só encontrei tristeza E mesmo assim eu vivo cantando Vivo sofrendo e pareço alegre Mas no meu peito meu coração tá chorando Eu vou me embora Vou cumprir minhas penas Quero esquecer o sofrer passado Meu coração vai só viver chorando E de chorar eu já estou cansado Eu vou me embora Vou cumprir minhas penas Quero esquecer o sofrer passado Meu coração vai só viver chorando E de chorar eu já estou cansado Oh, oh mulher Pode chorar criatura Só alegria nesse rosto Eita mulher chorona Se lamenta e chora Feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Se lamenta e chora Feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulha chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora quando dá Mulha chorona Chega de chorar Eita mulher chorona Se lamenta e chora Feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Se lamenta e chora Feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora quando dá Mulha chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulha chorona Chega de chorar Chora de saudade 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 O que é isso?